Agora a gente fala sobre mais de 45 mil estudantes da Paraíba que devem ser atingidos pelo corte de verbas que foi anunciado essa semana pelo MEC nas universidades públicas e institutos federais de educação. Agora as unidades de ensino tentam aí reduzir os danos e apelam para que a verba volte a ser liberada. Segundo a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais, o corte no orçamento do MEC na educação passa de 1 bilhão e 300 milhões de reais em todo o país, sendo 344 milhões das universidades públicas e institutos federais de educação. Só que no Instituto Federal da Paraíba o novo bloqueio deve ultrapassar 4 milhões e 400 mil reais. Em todo o estado são mais de 45 mil estudantes prejudicados pelo corte de verbas. Nesta reta final de ano letivo, a reitoria da instituição tenta minimizar os impactos no ensino. Esse bloqueio, né, eles bloquearam justamente a parte que a gente ainda tinha para executar das despesas em que a gente tinha planejado e estava em andamento ainda a questão das licitações. E até o dia 9 de dezembro, que foi o prazo que o MEC determinou para todas as unidades, afeta, né, afeta nossas ações, principalmente dos estudantes. A reitoria ainda tentou negociar junto ao MEC. Sugeriu um corte linear em todas as unidades da rede federal, mas não foi atendida. Já na Universidade Federal da Paraíba, a UFB, segundo o reitor, a decisão do MEC não vai impactar despesas prioritárias, mas pode afetar investimentos futuros. Como, por exemplo, a nossa subestação 69, que é a Universidade Federal da Paraíba, está pelo menos há duas décadas com essa deficiência e queremos muito que isso se concretize. Mas estou confiante, torcendo para que haja sensibilização por parte do Ministério da Economia e que esse recurso seja liberado o mais breve possível e a universidade possa, de fato, fazer o empenho e o investimento necessário. É, educação precisando de mais recursos, ainda mais depois de uma pandemia e aí ter um corte como esse, a gente precisa acompanhar.